E aí pessoal bom dia sejam bem-vindos novamente ao canal hoje eu vou jogar aqui fazer uma gameplay aqui com o tanque americano T29 para vocês verem como é o reload dele, o tiro, quando ele recebe de impacto, como ele se movimenta, a velocidade e vamos fazer aqui uma hora, vamos jogar uma hora com ele aqui para vocês sentirem e verem como é que é a gameplay com esse tanque, tá? É um tanque com um bom dano, o nível dele é nível 8, nível 7, que é o TIA 7, tá? E lembrando sempre, aí gente pessoal que está entrando e está assistindo aí, não é inscrito ainda, se inscreve aí, inscreve aí, dá um like, tá? Paupar o canal aí para a gente estar sempre lá nas primeiras páginas lá do YouTube E aumentar a nossa comunidade aqui do canal, então deixa o seu like aí, deixa a sua inscrição, rapidinho, não está nada, beleza? E ajuda a gente a subir o canal, valeu? Então vamos lá para a diversão, vamos para a gameplay, para vocês verem como é que é esse tanque que desenvolve Vamos lá para vocês, vamos lá para vocês, vamos lá para vocês Já vem no mapa Karelia. A gente aqui tá no topo do morro. Se ficar aqui, leva tiro lá de baixo, é lá todo mundo, você fica aqui, isso é algo fácil. Então o que eu faço? Eu tenho que descer, descer aqui, opa, eu vou descer aqui, dá uma freadinha e deixa escorregar. Eu costumo vim aqui, nesse cantinho aqui, porque o pessoal do adversário, os outros players, eles vêm de lá. Também vêm dando a volta aqui. Criou uma arma de conflito aqui. Até parou ali, aqui é a esquininha, essa esquininha aqui é onde a gente para aqui. Já começou a atirar ali. Deixar eles tretarem ali primeiro. Já deu ré aqui, porque já está abaixo da metade dele. Ficar de lado assim é um crime, né? Porque o lado do tanque e atrás do tanque é a área mais frágil. Mais fácil de o inimigo furar, causar dano. Olha, ele está vindo por ali. Você tem que ficar na posição assim, para que o tiro do adversário, ele... Ele risca, ele dá aquela... Ele não penetra, ele bate e... E vai embora. Aquele lá foi ousado demais, já... Já apagaram ele. Sniper aqui. Olha, esse barulhinho aí é da... Artilharia. Artilharia é um problema sério. Eles destruíram o que temos nos três. Está atrás do morrinho ali, ó. Vamos ver se ele vai vir. O canhão dele não é ruim, não. O canhão dele é bom, tá? Olha lá, ó. Bateu e reconstituiu. mas não perfurou são algumas técnicas que a gente usa esse jogo é bem complexo ele tem várias nuances várias formas de você posicionar o tiro que você dá, onde acerta que tipo de munição você usa a distância tudo e tudo destruiu destruiu um mas só ficou eu e mais outro ali ai agora não dá né eu recebo um tiro na frente e atras e ninguém aguenta nosso time perdeu muito rápido eles ainda estavam com 10 é aquilo que eu falo pessoal deve ter ficado lá em cima eu não reparei no mapa lá o pessoal deve ter ficado lá na parte de cima e lá em cima você ficar lá é você fica invisível demais tá uma briga feia aqui não conseguiu destruir o cara é porque o cara deu a traseira do tanque para ele tá vendo ficou mais fácil para destruir mas ele também já está no finalzinho não tem como ele vencer o nobita não tem como ele isso ai é isso ai Vamos ver minhas vendalhas aqui, XP e Demonição, ah, aquele tiro que eu dei, eu arranquei a torre do tanque, explodiu ela, vamos para mais batalha. É um mapa legal de jogar, cara. Esses mapas gelados costumam ser muito bons, tem um terreno bom, vários locais para você atacar, defender, a galera que vai para cá, olha, tem uma viradinha ali, igual aquele que eu estava lá de esquina, atirando e defendendo, tem aqui que ele vem por cima, aqui a tentebrava, você pode dar a volta lá, lá naquele farol lá, aquela torre lá, ou vir aqui por baixo, aqui também fica um spray aqui, mandando bala no C aqui. Só que você tem que garantir os dois lados, né, senão os caras dão a volta ali, nesse farol aqui, nessa torre aqui, dá uma volta ali e pega você por trás. Ninguém foi pra lá, os caras não se preocuparam com isso, a maioria ficou lá embaixo, olha. Olha o cara aqui, olha, já deu uma volta aqui, olha, se eu não estou aqui, olha, se eu não estou aqui, eles já iam levar tiro para a traseira, vou trocar a munição aqui, olha, já estou levando aqui, olha. Vou receber a ajuda aqui, o cara aqui já percebeu, olha. Tomara que eu, tomara que eu não tenha mais ninguém aqui, olha, já virou ninguém. Tomara que eu, tomara que eu, tomara que eu não tenha mais ninguém aqui, olha. Ele não é muito rápido, 24, tá nessa? Tomara que eu, tomara que eu, tomara que eu tenha mais ninguém aqui, olha. Tomara que eu, tomara que eu, tomara que eu tenha mais ninguém aqui, olha, ó, pegou, pegou de jeito, hein. Pegou embaixo do meu tanque aqui ó, embaixo ó, buraquinha ali ó, parte mais macia do tanque. Não é bobo não tá, esperto. Olha o cara aqui atrás ó, agora ele vai me usar como escudo ó, tá vindo lá no mapa, tô vendo que tá vindo outro ó, olha lá o balãozinho dele ó, o balãozinho azul dele lá ó. Mas tava vindo, mas cagando de medo né. Agora lá embaixo é muita gente sem fazer nada quer ver ó, vou lá embaixo loucadinho. Esses caras aqui vão ficar se enrolando aqui ó. Olha que o cara resolveu sair maluco, olha lá ó. Ele envolveu aqui, podia ter saído, pegou ele saindo de traseira, ela pegando a traseira dele. Ah ó, HP cheinho ó. Olha o cara ali que tava comigo ó. o pai não está acertando nada cara, o homem não está furando né olha eu tenho um tank desse aqui o nosso time está ganhando vamos ver outros aqui esse aqui quer dar a volta no cara ali mas já percebeu, olha lá, está atirando naquele que ele está atirando no cara lá olha galera, está vendo tudo aqui o cara quase pegou ele ali esse aqui está lá perto da bandeira 7x5 rapaz tem um gigantão ali olha 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 está levando o cara lá ele olhou o mapa e ouviu que tinha um cara lá Esse aqui tá esperando carregar a munição dele, ó Ele tem quantos tiros? Seis tiros Seqüência Na hora de carregar também, olha só o que esse cara vai fazer Se ele não for destruindo antes, é? Olha, ele tá ali, ó, tentando pegar o cara ali, ó Olha, ele vai dar a volta ali 4x3, hein? Os caras tão quase virando, hein? Quase, não, quase empatando Olha só, ele tá com cuidado, porque Ele tá com pouco HP Olha, 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 olha Olha a vida ali, ele tá em 7,56 E agora é 2x2 Ó É longe dele, é rapidíssimo Vira não Só que... Não tem força, né? Vamos lá ver o outro amigo dele Tá virado Coitado Ele tombou aqui, ó Só tem ele agora Se a riscou, pode destruir um, mas levou do outro que tá atrás E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? Enemies in our base! Our engine is smoking! That's it! We're scrap! That's it! That's it! There's no idea what we're doing! We're dropping if we're not going to do so... vou tirar um bocadinho, porque deu um probleminha aqui, estou chiando demais, eu tiro ele e deixo um pouco fora ele melhora eu avisei os caras lá, eu avisei eles no mapa, marquei onde ia ter problema, se eles insistirem em ficar aqui no miolo do mapa bom, menos mal, conseguiram resolver, mas meu tanque foi para o espaço ô Sérgio, estou quase fechando o contrato, tá Sérgio? quase fechando o contrato, falta coisa assim de quase menos de 30 mil menos de 30 mil XP para fechar o contrato e pegar o tanque mas eu estou fazendo aqui esse jogo, jogando só com o T-29, mais a noite que eu vou fazer a gameplay, vou fechar o contrato agora só tem artilharia a gente vem a ser mais um, porque esse cara aqui, esse cara aqui, Antonina é isso aí, esse é mais essa é isso aí, esse é mais essa o nome pretende que eu construí, tem que meんな eu faço isso aí, um somente, amanhã, ah meu irmão, p defense sempre foi o outro somente mais fácil do que eu sou um segredito e não börja falar por que não pareça né? eu não sei seita esse sistema de saúde seja lá o que eu tenho maior que eu tenho aqui Bio Eu vou pegar 9 mil de prata Eu to fazendo aqui Eu to fazendo essa game para a equipe me colocar no Youtube Uma hora jogando com esse tanque T29 Que bom que a gente pega esses níveis mais baixos aqui Tanque Começa a aparecer uns mapinha que a gente não Eu pensei que não está aparecendo para a gente No jogo de tier 10 Alguns mapas não aparecem mais Não sei porque né Mas tudo bem Tirei um fluxo aqui né Vamos lá a varinha do tanque É, o pessoal ta vindo tudo pra cá mesmo hein A base lá E vai ser uma treta gigante aqui hein Todo mundo vindo pra cá Olha só O problema é pegar aqui e tirar de lado Vamo meu filho Vamo, 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 vamo Vamo entrar aqui Vamo logo Até a artilharia dele está chegando aqui pra perto Olha lá o leve nosso Ficou atenção aqui! Oito segundos! Eita! Nós estamos capturando a base! Eles destruíram um de nós! Penetração! . . A rotina! . . . . . . . . nossa, ele já foi reduzido a 6 está levando tiro aqui para a traseira nem deu tempo de virar destruiu um O que é isso? O comandante é lobisomem. Essa aí eu já perdi prata. 15 mil. 15 mil. 15 mil. 14 mil. 16. 18 mil. O que é isso? Vamos lá para eles Estão me vendo aqui? Olha Não é possível Parece que meu tanque tem mel Olha quem está exportando aqui Ele está aqui justamente Para exportar aqui nós estamos vendo O rapaz vai engarrafar aqui Olha Engarrafamento de tanque Olha 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 Todo mundo quer atirar lá Ele está na aviação também Olha O nosso já foi Comandante Ele não pode se concentrar Só deu uma Piscadinha na torre Olha Olha deixa eu olhar os bonitão aqui primeiro não dá o carril fica pra cima dá uma empurrada aqui está lá atrás da pedra ainda bem que não tem artilharia nessa partida vamos descer sentei o cara lá embaixo aqui já não vai botar a cara mais lá vai vir de novo agora foi com medo não 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 está não Nós estamos aqui perto da deles. A bandeira deles aqui. Olha o maço dela aqui. O inimigo destruiu um dos inimigos. Finalmente o veículo destruiu. O cara está destruindo. Destruiu dois do nosso. É por nós. Não há ninguém mais. Tem um cara vindo aqui. Só tem eu agora. Tem uma coragem né. Ele estava ali atrás escondidinho atrás do morro. Se ele ficar parado. Sem movimentar. Só pode movimentar a torre. Mas se ele ficar parado. Sem mexer. Sem rodar. É. Ele some. Desaparece nesse. Nesse mapa. Nesse. Modalidade aqui. E a freia dois. Ele some. Mas ele some. Mas ele fica. O radarzinho dele. Fica espotando os outros. No caso. Nós. Ele ficou atrás do morro. Paradinho ali. Me espotando. Para os outros. Me verem. Quando o outro. Veio. Ele saiu de lá de trás. Me pegou ali. Me pegou ali. Me pegou ali na surpresa. Me pegou ali. the O que eu estou fazendo aqui eu não recomendo fazer com que está desse tamanho aqui não Mas você sabe como é que é, o hábito faz a gente fazer coisas E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Agora apaguei ele. É ruim fazer que a velocidade ré dele é muito baixa. A 11 máximo que chega. Tô na descida ainda, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, ele tá tudo bem mal. Tão lá no cantinho. Ó, já me viram aqui. A CIDADE NO BRASIL Até o cara lá embaixo. Missão completed! Aeee... Deu para pegar 74 mil anos de prata ali, beleza. Tá ótimo. Dá para jogar uma outra partidinha aqui. Vamos lá. Rapidinho. Caúnas. Tem bastante mapa. Esse jogo tem bastante mapa. Hoje até mais. Mas dá para variar bastante. O que eu vou fazer agora é esperar essa galera ir. Como eu sou muito lento, ficar lá na frente não é legal. Tem um canhão bom, mas a velocidade não ajuda. O que é que é o problema? O que é esse cara aqui? O que é esse cara aqui? Boss Air. Esse é americano esse cara. Esses nomes assim. Não é brasileiro mesmo. É brasileiro. Agora de colocar nome em inglês. O que é esse cara aqui? Aqui ó. Aqui ó. Aqui vai. Merece mais uma atenção. Um reforço aqui ó. Vou avisar galera. Ó. Já vem artilharia. jongei um olha me pegando, tem que sair daqui, não pode ficar aqui não aqui é suicídio vou ter que esconder aqui atrás desse morrinho, dessas pedras aqui da artilharia são duas artilharia a artilharia também está pegando o cara aqui me atrapalhou 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 O que é isso? Vamos lá. Ah, me pegaram. Agora já era, mano. Eu estou avisando, o que esses caras estão fazendo? Olha aí, todo HP cheio. Olha aí. Olha aqui. Esse aqui já tretou bastante. Está quase no final. A pilharia já está caindo no mato de lá. Está recuando. Agora vai ficar dando volta nele. Ele é mais lerdo. É mais lerdo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. 7x7. 7 do lado, 7 do outro. Vamos lá, vamos lá. Eu fiquei lá, tá perto de mim. Eu fio o ataque que foi destruído, pegando fogo lá. Eita, é isso aí. Tem um cara lá. Esse cara está parado aqui. É porque tem pouca energia. Vai destruir ele. A trilharia já está de olho nele. Eita, é isso aí. Já foi uma artilharia. Eita, é isso aí. Esse aqui é um T-29. Todo incrementado. Esse aqui eu não tinha visto não. Olha só, cara. Esse aqui é só enfeite. Só enfeite. Não tem função não. O negócio que tem lá no Cold War 1 não. Lá no Cold War, lá... Nível 2 para cima, tudo tem foguete. Quase tudo, né? Estamos só com dois agora. E o um está paqueado. Esse aqui nem mexe para a artilharia não achar ele. Não adianta ficar parado aí, meu nego. Não adianta. Uma hora não chega. Os caras ficam circulando para ver se acha. só tem esse aí agora. Está aqui sem alemão. Quem que é? É aquele que estava me olhando aquela hora lá no comecinho dessa partida aí. É o Boss. Boss Air. 5, 2, 4, 3. Ele está no E-75 TS. Ele também já está quase no final. Mas acertou ele bem na munição dele. Vai demorar para fazer o reload. Acertou a munição dele. Olha lá. A danificou. Mortou também. Ih, errou o tiro. Pegue-se. Ficou sobre as mãos. Ah, era. T29. T29. Terceiro. Cosmostar. Dragon Bite. Ok. Bom, gente. Essa aí foi uma hora jogando aqui com o T29. Tag americano pesado. Vocês viram aí como é que ele procede no campo de batalha. T29. Entendeu? E a gente vai ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Agradecer a todos que estão assistindo aí. Lembrando sempre, gente. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa um likezinho. Se quiser comentar alguma coisa aí eu respondo depois. Tá beleza? Vou ficando por aqui. Amanhã eu trago mais conteúdo pro canal. Valeu. Obrigado aí, gente. E até a próxima. Um abraço. Um abraço. Amém. Amém.